Começando o 60º Convidado com Vida, hoje com o meu amigo de infância, Lucas Falcão. Falaremos sobre todas as loucuras que a gente fez e mais um pouquinho. Luquinhos, se apresente para quem não te conhece, para quem está te ouvindo pela primeira vez, quem és tu? Bem, vamos lá. Muito prazer, galera. Lucas Falcão. Pode me chamar de Falcão. Sou amigo do André Leitão, na época. Não era macaco, caco, né? Isso aí foi depois, isso aí foi depois. A gente é amigo de longa data, a gente jogou vôlei junto, né? Jogamos vôlei na areia, fomos dupla, inclusive, por um período. Depois jogamos no Botafogo. Fomos federados por muito tempo lá. E já faz alguns anos que a gente não se fala, né? Pô, é muito doido, porque a última vez que eu te vi, eu estava fazendo pós para dar aula de teatro lá no downtown. Tipo, a gente se encontrou na parte de alimentação. E é isso, assim. E depois que parou o vôlei, eu meio que me afastei de todo mundo daquela época. Você continua tendo contato com a galera de lá, não? Cara, com a galera de lá, o que eu mais tenho contato é o Tabozinha, né? Taboza, porra, meu irmão, a gente, esse aí, a gente se encontrou, cara. Depois também de uns sete anos que a gente saiu do Botafogo. A gente se encontrou, se eu não me engano, no Baixo Gáve, em algum lugar aleatório. Assim, desde então, não separou mais, cara. Até hoje aí, estamos juntos. A pandemia afastou todo mundo, né? Mas, estamos conversando, sempre. O Taboza, então, o que eu lembro do Taboza? Era sempre um saque muito forte. Na parede. Tinha o símbolo do Botafogo. No alto da quadra, assim. Cara, o saque dele era muito forte para uma criança de 13, 14 anos. E ele acertava na estrela, assim. Lá, não tinha nada a ver com a quadra, mas ele acertava lá. Era uma coisa absurda. E ele morava na Urca, não sei se ele mora ainda, né? E ele dava em cima, direto, da minha ex, a Juliana. Num período lá que a gente não se conhecia ainda. E ela que foi me falar, cara, eu não conheci esse moleque. Eu falei, pô, ele jogou vôlei comigo. Tipo, o Rio de Janeiro é um ovo. Essa é a parada, o Rio de Janeiro é um ovo, cara. Que isso. Ah, eu duvido que ele saiba dessa história aí, cara. Duvido, duvido. Ele não deve nem saber. Não. Aleatoriamente, assim. Porque ele namorou a Isabela por muito tempo, né, cara? Sim. Tipo assim, foram nove anos, seu amigo. Sete anos, sei lá. Então isso tem mais de sete anos, cara. Tem mais de dez anos, sei lá. Tem muito tempo. Tem muito tempo. Tipo, eu lembrei de uma história. Não sei, ó. Foi a primeira vez que... Eu não sei se foi a sua primeira vez dando PT. Mas foi a primeira vez que nós estávamos juntos. E pelo que eu me recordo, era uma festa de quinze anos da Amanda. Não, da Isabela, pô. Era da Isabela mesmo? Cara, eu só sei que... Eu só lembro do final da festa. Mas o que você lembra dessa? Você lembra alguma coisa dessa festa? Você lembra de algo? Cara, eu sei que eu vou causar polêmica aqui, cara. Nessa festa, com certeza colocaram alguma coisa na minha bebida. Fica a dica. Eu também acho. Não é possível, cara. Eu não lembro... E eu não bebi tanto, cara. Tomei, sei lá, um copo. Dois copos. Eu lembro de eu batendo com a cabeça, assim, na porta de alguns lugares. Sem conseguir me coordenar, entendeu? Foi muito doido, cara. Eu liguei pro meu pai. Eu falei, pai, o Lucas não tá bem. Vamos levar ele pra casa. Aí eu acho que a gente levou pra casa do teu avô. Porque era mais tranquilo. Só que cadê que tu... Cadê, Lucas? O Lucas não saia do banheiro. Eu falei, puta, fodeu. Aí eu só sei que eu te levantei. Passando no meio da festa com ele, mano. Mas foi muito doido aquilo, cara. Foi muito... Mas... Terrível, cara. Terrível. É... Mas a gente aprontou um pouquinho. A gente jogou... A gente jogou vôlei de praia primeiro no Rio Sport Center. Aí você que me chamou pro Botafogo. Como é que... Tu já jogava no Botafogo? Eu não lembro. Tu já jogava antes no Botafogo ou não? Cara, eu tinha acabado de passar na peneira. E aí tavam precisando de 9-3 lá. 9-3 é a nossa idade, né? Nossa idade não. Nosso ano de nascimento. Que era pré-pré-pré-pré-pré-pré-pré-mirim. Lembra disso? Sim. Gente, molequinho, cara. E você já é peludão. Não, eu tinha barba. O pessoal duvida, mas eu já tinha os pelinhos já. Não tinha? Era assustador, cara. Você entrava em campo... Você entrava em campo. Os pais, que isso. O cara é pai de família. Tá jogando com sub-13, porra. Era mais por isso que me botava do que qualquer outra coisa. Que nem titular eu era. Eu era o cara que ficava no banco gritando o tempo inteiro. Isso era uma coisa. Eu torcia muito. Eu sempre gostava de torcer. Mas eu sempre fui peludo. É, gente. Eu sempre fui peludo. Não é à toa. E eu usava aquele cabelo espetado pra cima. Que eu não sei por que eu fazia isso. Talvez pra ganhar alguns centímetros. Não sei por que. E aí a gente foi jogar. Só que a gente era de vôlei de praia. E assim, tem uma pequena rixazinha entre vôlei de praia e vôlei de quadra. No quesito de... A praia faz coisas de um jeito diferente, né? Tipo, a gente tem aquela... A defesa alta. Que não tem no vôlei de quadra defesa alta. Defesa alta na quadra é toque. Não tem... É outra coisa. E pô, e a gente colocava de defesa alta na mão. E eu lembro... Qual era o nome do cara? Era Rafael, né? O técnico. Primeiro técnico. Ah, depende, cara. Teve um monte. Mas eu acho que era Rafael o primeiro técnico. Nossa, cara. Mas esse aqui e dali... Nossa, mas... Aí, só... Cara, aquele time era... Quem era? Eu lembro que era Pedro. Que era incrível. O moleque tinha, sei lá, 2 metros de altura. 14 anos de idade. Pulava. E aí a bola vinha. Aí ele fazia assim, ó. Era muito engraçado, cara. Eu queria que eles estivessem ouvindo isso, cara. Eles iam surtar com essas lembranças, né, cara? Porra, era muito bom, cara. Ele conseguia pular duas giletes deitadas. Era maravilhoso. Era muito bom. Eu lembro do Bruno. Quem mais era o time? Bruninho. Pitoco. Cara, tinha o Gabriel, Pitoco. Gabriel era o levantador. Não sei se você lembra. Aham. Que morava em Ipanema. É. Ele mesmo. Que ficou careca pra careca, meu irmão. Muito rápido. Ele ficou... Como é que é? Ele ficou careca muito rápido. Gabriel. Cara, eu não lembro disso não. Ele tinha calvície, era isso? Ou aconteceu alguma coisa. Pode ser que tenha ocorrido algo. Cara, tinha muita gente. Tinha o Ian, que era levantador também. Caraca. Só tinha levantador naquele time? Muita merda. Era um time só de levantador. O que que tu lembra dessa época aí? O que que te marcou mais, assim? Cara, o que mais marcou foi o Curitiba, né? A gente perdeu aquela final lá pro Niterói, que a gente já tinha ganho. Cara, aquilo ali foi doideira. Aquela viagem... Não, foi uma recuperação danada, né? Porque, tipo assim, a gente começou o campeonato, a gente começou jogando uma e ganhando. Aí perdemos duas. Não sei se você lembra. E aí o Rafael desistiu do nosso time. Ele nem assinava. Ele assinava as paradas e sentava no banco. E aí a gente conversou numa noite, não sei se você lembra. E a gente falou, cara, a gente tem que começar a jogar. Que tinha o Pestana. Aí a gente tem que começar a jogar. Se a gente não jogar, a gente vai ser eliminado. Foi aí que a gente ganhou de virada do Niterói de 2x1. E aí começou a nossa ascensão até a final. E a gente tava, tipo, no auge na final. A gente era... O time ia ser batido. E eu não sei o que aconteceu, que apagamos. Apagamos. Cara, é só... A doideira é que, tipo, o campeonato em Curitiba vinha time do Brasil todo jogar e tal. E a gente foi pra lá pra perder pro Niterói. Que a gente jogava no campeonato carioca. Porra! Não faz o menor sentido. E perdemos. Foi 2x0 fora o baile, né? Moleque, quando eu penso no Niterói, eu não lembro de ninguém do time masculino. Eu só lembro da Gabiru. Que ela fazia um ataque. Cara, ela... Ela era, tipo, um chicote no ar, cara. Ela dobrava a coluna e atacava. Eu ficava, meu irmão, o que que tá acontecendo? Lembra? Acho que era Baiano que jogou com a gente no Infanto também. Depois o Infanto e o Infantil. Baiano? Eu não lembro dele, cara. Que era um cara que não era muito bacana, mas que ele atacava e o tempo parava do lado dele. Ele pulava e ficava, tipo, uns segundos no ar, assim, pra bater. Eu falei, caralho, que doideira. E aí... A verdade é que a Gabiru, ela se profissionalizou, né? Tô ligado. Só no OBS. Tô ligado. Por isso que eu tô falando. Porra, olha que legal. Quantas pessoas... Quantas pessoas da nossa volta que... Não foram pra frente, né? Foram mais as meninas mesmo que foram, da nossa geração ali. E... É isso, assim, né? Não teve muito... É, acho que eu lembro disso. Tinha o Mineiro, né? Que jogou no Minas. Sim. Depois... E aí na praia. O Evandro jogou com a gente. O Mamute, que tá agora nas Olimpíadas. Lembra com o Zé? Lembro, porra. A gente treinando com ele. O pessoal não vai entender que a gente treinava com essas... Então, aquele cara gigante, a gente de vez em quando servia de... Sei lá... Pancada pra ele, né? De alvo. É. A gente ficava assim. Ele subia, era um monstro. Eu lembro de um outro cara, que era um cara que ele... Não sei porquê, mas ele sempre que defendia, latia. Você lembra disso, cara? Ele fazia... Era uma parada muito escrota. Lembro, não. Lembro, o cara era tão forte, tão forte, que ele não conseguia fazer a manchete. Tipo, ele fazia a manchete com o braço, tipo, junto, sabe? Ele fazia uma... Uma mão meio estranha. E de vez em quando, quando vinha muito alto, ele não conseguia pegar de toque. Ele pegava de peito, assim. Era muito doido. Aham. Mas aí a gente treinou com o Mamute. Pô, o Zezinho. O Zezinho deve estar doido lá com o Mamute de novo na Olimpíada, né, cara? De novo, Olimpíada. Lembra a gente almoçando, cara, uma vez, na casa do Zé? Aí chega o Mamute lá. Red Bull pra caralho, era esse? Era isso mesmo. Dá um saco de Red Bull, sei lá como é que fala. E ele é enorme, cara. Gente boa pra caralho, né, cara? Doce de pessoa. Sangue bom. Sangue bom. É, tu lembra quando a gente decidiu, que a gente treinava em Ipanema, né, galera? Aí, a gente decidiu um dia, não sei porquê. Porra, vamos ali pra frente do Whindersson. Whindersson. Motel. Eu não lembro com o que aconteceu. O que você lembra desse momento? Como é que foi essa decisão da nossa vida? A gente tava muito adulto naquela época. É, no auge dos 13 anos, né, 14 anos. Indo pegar ônibus pra voltar pra casa. Qual era o que a gente pegava? 316? Acho que era 316. Que a gente ia... Lembra que a gente ia em pé sem precisar segurar, porque tava tão lotado que a gente ia assim, né? Falando com o motorista pra caraca. Era uma boa... Nossa, a gente... Hoje em dia, acho que eu não aguento o que a gente fazia, não. Porra. Não. Doido. Não dá, não. Aí, nesse dia do Windsor, cara... A gente resolveu pedir dinheiro no sinal, não foi? Tacando bolinha invisível. Eu não sei porquê. Eu não sei se a gente queria comer alguma coisa, se a gente queria tomar uma coca. Eu só sei que a gente começou, na vez do sinal, fazendo assim, e invisível. Invisível, bolinha invisível, assim, cara. Cara. Os gringos ficando loucos com a gente. Que negócio é esse? Eles ficam olhando assim. Só sei que, em certo momento, a gente falou, cara, vamos fingir uma briga. E começar a gritar um com o outro no meio da rua. Cara, a gente tinha um grupo de turistas, assim, na frente do hotel. A gente começou a brigar, disse aqui, parará. Daqui a pouco, a gente só viu eles... Eu nunca vi tanta gente entrando tão rápido num táxi. Um táxi. Cara, vamos parar com isso. Deve estar achando que a gente ia retardado agora. Ai, cara, porra, mas era maneiro. Eu não sei porquê que a gente fazia isso. Gente, adolescência. Adolescência. Moleque. Eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo. Mas tudo bem. Foram bons tempos ali. Tá, depois disso, se a gente lembrar de alguma coisa ainda de época, nossa, a gente vai. Mas eu realmente, depois dali, depois, sei lá, de 18 anos, 16 anos, acho que 16, 17, eu não sei mais o que aconteceu na sua vida. Eu não sei como é que você tá agora. O que que você anda fazendo? O que que você tá... Tu tá ainda na Vargem Pequena? Você tá ainda... Como é que é? Eu não sei. Eu não sei nada. Eu acho que, pô. Mesmo lugar. Mesmo lugar. Há 15 anos já. Aí, ó. Tô aqui na casa da minha mãe. Mas, cara, depois disso, eu me formei em design pela PUC-Rio, né? Mas eu trabalhei muito pouco tempo com design. Depois disso, eu tive uma empresa, uma startup chamada Jump Tecnologia. E aí, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de software, né? E tô trabalhando nisso até hoje. Já saí de lá, trabalhei na Globo. Hoje em dia, eu trabalho num grupo chamado Grupo SBF, que são donos da Centauri e da Nike. Eu desenvolvo software pra lá. E tem também uma página chamada Maratonando Pop, que é uma paixão, né, cara? Assim, eu sou fissurado por filmes, séries. Agora eu tô entrando um pouco no mundo dos animes, assim, mas é uma página super completa com tudo que você precisa saber da cultura pop, que envolve filmes, séries. Animes, a gente traz todo tipo de informação. Lá, e se quiserem seguir Maratonando Underline Pop, bota aí, ó. Coloca aqui, assim, ó. Inclusive, se algum dos ADMs estiverem disponíveis pra pegar e botar no link aí do chat, seria maravilhoso. Mas, com toda certeza, aqui que você tá ouvindo ou tá vendo no YouTube, tá na descrição. Então, para de ser preguiçoso e vai ali. Mas é bem... Segue lá. É bem voltado pra informação mesmo, assim. É, tipo, mais informação mesmo, né? Cara, a gente dividiu a página em quadros, né? Por exemplo, amanhã vai sair o nosso tema da semana. A gente abriu uma votação na segunda, com o tema da semana, que é um duelo. E aí o público escolhe o que eles querem saber. E a gente pega um recorte desse tema e comenta sobre. Por exemplo, o tema dessa semana vai ser Jason. O duelo foi Fred versus Jason. Fred Kruger versus Jason Vorher. E aí a gente vai pegar algum recorte sobre o Jason e fazer um post de carrossel contando essa história. Então, a gente tem bastante storytelling. Segunda é o dia do nosso artista da semana. Que essa semana foi sobre o The Rock, se não me engano, do Ian Johnson. Na terça a gente conta curiosidades. Quinta a gente faz um TBT. Sexta a gente geralmente monta uma lista. Sábado uma cena. E no domingo a gente faz uma crítica. Aí é dividido em quadros. E toda semana a gente vai postando sobre essas coisas. Pô, tem um amigo meu que tá vindo aqui direto. Ele tem um canal chamado Maratonando. Eu não sei como é que vocês estão com relação à crítica, cabine. Vocês já estão conseguindo pegar pra ir em estreia de série, de filme, essas coisas assim? Não. Cara, ainda não. Só comprando mesmo. Porque a gente iria... Então, vamos fazer agora isso. Então, porque ele tá procurando alguém, alguém pra escrever... Ele tem um também que é o Referência Nerd. Também é um... Ele tem o Referência Nerd e tem o Maratonando. E ele tá falando, pô, cara, eu tô precisando de alguém aí do Rio pra ir nessas... É... Tipo, o Junked ou coisas assim que... Sabe? Tipo, o Esquadrão Suicida que teve agora. Esse tipo de coisa. Se vocês gostam disso... Eu posso... Ah, conversa aqui com essa galera. Você pode fazer um bom bolado. É bem bolado. Sei lá, né? Vai que... É. Vamos juntar. Se o Gui tiver vendo essa live aqui, ele vai pirar. Porque o Gui é o nosso cinéfilo, né? Sou eu e mais dois administradores. Aham. É... O Gui. Gui Salomão. Que é o cara que sabe tudo de cinema. O cara que sabe nome de diretor, filme, tudo. E o Oliver que é o cara dos animes, né? E eu sou mais puxado pras séries. Eu saco mais de série. Gosto mais de falar sobre série. Aham. E aí, cara, se ele estiver assistindo, ele vai implorar. Ele vai me cobrar daqui a cinco minutos. Já vai estar estivendo mensagem. Ah, me concede esse ingresso aí, cara. Pô, não. Mas é sério. E tipo... E o Gabriel, que é do Maratonando. Ele já tá fazendo trabalho há muito tempo. Ele edita pra muita gente, assim. Já digitou pra muita galera. E pode ser uma boa, cara. Eu trabalhei um tempo com série também, né? Lá no Amo Sérios. Eu, tipo... Tava no... É, da Universal, né? Não do Reino de Deus. Eu adoro essa piada. Eu adoro essa piada. Ela funciona muito. É muito boa. Eu sei como é. Eu sempre faço. Eu tô ficando... Eu tô virando aquele tio. Eu tô repetindo as piadas. Tá rude, mano. Mas o... E aí, cara, eu trabalhei um ano ali. No Amo Sérios. E, cara, te falar. Eu gostaria muito de voltar a falar de séries como eu realmente gosto de falar. Que é... Eu vou vendo coisas... Sabe? Não com compromisso de... Ah, vai sair agora. La Casa de Papel. Eu tenho... Temos que fazer três posts. Não sei o que. Não. Não. Sabe? Essa pressão é meio... Chata, sabe? Relax. Como é que vocês escolhem isso? No seu tempo. Vocês escolhem como? Vocês pararam. Cara, a gente tem uma reunião de pauta toda terça. Inclusive, foi agora. Agora há pouquinho, gente. Acabou de terminar. E aí, a gente monta a pauta da semana. Então, tem um tempo pra produzir as coisas, né? Mas, cara, se quiser, fica aqui o convite. Se você quiser falar sobre séries no Maratonando, a gente pode abrir um quadro aí pra você conversar com a nossa galera. Já tem uma boa quantidade de seguidores aí. Fica o convite, cara. Você, porra, meu amigo de séculos vai estar em casa lá. E os dois são muito gente boa, cara. O Gui e o Oliver são sensacionais. Pô, cara, acho muito maneiro. O Mochileiro Lino conseguiu pegar aí o Instagram, botou pra galera ver. O que eu sinto falta nesse mundo geek aí de produção é o lugar do público conversar. Do público ter voz. Isso é uma coisa que eu batia muito o pé lá no Home Series. e queria fazer live trazendo... Ah, vamos trazer, gente. Quem? Pessoas que comentam. Pessoas que estão conversando. Não precisa ser, tipo, o PH Santos. Não precisa ser a Aline Diniz, o Erco Borgo. Não precisa ser essa galera que já tá... Não. É a galera que, tipo, é a minha mãe. Entendeu? É a minha mãe que fica vendo Outlander e sabe tudo. E aí ela fala... Aquela atriz parece com aquela outra lá daquele negocinho. As pessoas falam assim, de sério. Sabe? Com aquele bicho. Eu sinto falta dessas porra. E eu queria muito fazer uma parada mais conversando com o público, assim mesmo. Então, o projeto antes lá do Homem Series, que, enfim, já que não fizemos lá, eu vou fazer assim que puder, né? Assim que parar pandemias. É ir em eventos e fazer umas perguntas nada a ver. Pra caralho, sabe? Ir pra uns eventos medievais e falar... Geralt contra Homem-Aranha. Quem ganha? Aí a pessoa... E aquilo ali virar um vídeo, sabe? Proporcionar esse tipo de coisa. Essa coisa de fã com fã e... Ou sei lá, tive até essa ideia com o Gabriel outro dia. Pode roubar, tá, gente? Pode roubar. Essa ideia é boa. Que é do... Chegar pra um grupo de pessoas e falar... Faz uma pergunta aleatória sobre cultura geek, sabe? Tipo, ir em evento e... Faz uma pergunta aleatória. E a pessoa faz e outra pessoa responde. Não é tipo a gente... A gente só é o meio do caminho. Sabe? Isso eu sinto... A gente é tipo a formiguinha. Vai levando folha lá de lugar a lugar. Claro, cara. Porque assim... Vamos lá, vamos falar a verdade. Tu vai ter um furo sobre Homem-Aranha... Sem volta pra casa? A gente não vai ter um furo. Depende. Você tem amigo do Tom Holland, pode ser? Cara, o Tom Holland mesmo já dá os spoilers. Então não precisa correr muito atrás. Esse exemplo aí foi bom. É verdade. Eu peço desculpas. Mas o... Enfim, eu sinto falta disso no mundo geek, assim. Eu acho que tem espaço ainda pra bastante coisa, mas que tem que sair da caixinha, sabe? As pessoas têm que, sei lá, pensar meio doideira. E... E sei lá, cara. Eu acho que tem ideias sensacionais, cara. Sensacionais. Cara, a gente quer muito trazer isso pra nossa página, né? Que a gente até chama os nossos seguidores de maratonistas, né? A gente é maratonando pop e a gente tem os nossos maratonistas. E a gente quer dar voz cada vez mais pra essas pessoas, né? Porque é isso. A galera... Pra que que serve você assistir o negócio sozinho e guardar opinião pra você? Tem gente que até gosta. Mas, pô, você quer explanar pra todo mundo. Aquele último episódio de Gotth foi horrível. Porque, cara, se eu não estivesse com a galera, ia ser pior ainda, né? Sim. Então... Eu acho que é muito isso. Você trazer a voz pra quem quer ter voz. Qualquer um maratonista na nossa página tem voz. A gente recebe direct, direto, de várias pessoas. E a gente sempre procura responder, né? Pra ter uma conversa. Aí a pessoa fica até perguntando, pô, você é robô? Não, cara, sou eu respondendo você. Qual o problema? Isso é exatamente o que um robô diria. Tá? Exatamente o que um robô diria. Já peguei uma dessa. Já peguei uma dessa. Block. Block, direto. O... Tá. Vamos... Vamos... Pra nossas... Perguntas... Aleatórias. Então, chat, por favor. Perguntas aleatórias. Eu vou começar com a primeira, que eu acho que... A gente precisa criar uma pergunta nova aqui, que é... Beleza. Vamos lá. Se você fosse uma fruta, qual que você seria? Pronto. Limão. Por quê? Vai bem com peixe, é o quê? Eu não sei. Exatamente. Vai bem com tudo. Bota no frango, vai bem. Bota no peixe, vai bem. Tempera tudo. Você toma, pode tomar um limão de manhã. É multiuso, cara. Multiuso. Eu tava falando com o pessoal do Improvisores, que eu faço teatro de improviso aqui também, nas segundas vezes, às nove horas, né? Aí, eu tava vendo um negócio na Shopee, que era um... Tem umas coisas maravilhosas. Você compra coisa em Shopee, não? Cara, eu não. Mas a minha noiva, a mãe dela, todo mundo compra tudo. Shopee. Shen. Shen é clássico. Shen é... Eu não consigo entender. Tem umas paradas lá, assim... Eu vi um vídeo de pessoas mostrando coisas diferentes que compraram. Aí, era uma parada que era tipo um... Sabe um burrifador do perfume? Aquela parte de cima? Aham. E aí, a parte de baixo era como se fosse um parafuso. Sabe? A parte de baixo de um parafuso. Aí, você pega um limão, bota aquilo no limão e você usa o limão como... Você tá entendendo? O quê? Mind-blowing. Cara, isso é inacreditável. É tipo... É que nem aqueles caras que vendem... Aquele cortador de abacaxi dentro do ônibus. Que pra mim também sempre foi uma coisa meio... Caralho, como assim? Cara, eu achei inacreditável. Qual foi a coisa mais doida que você já viu? Esse burrifador de limão, cara... Esse burrifador de limão aí é muito uso. Ele serve até como arma, né? Se vier alguém, tu burrifa um limão na cara da pessoa. Exatamente. Genial. Cara, a coisa mais aleatória... Não sei. Preciso pedir ajuda aí pro universitário. Mas eu já comprei uma coisa bem aleatória, que é esse coala aqui. Ah. Pro carregador. Tá certo. Era pra ele servir, mas ele escorrega, cara. Então ele ficou só de um seite mesmo. Pelo menos é mais difícil de esquecer, talvez. Não sei. É. Qual é a coisa mais estranha que você já comeu? Pera, meio chatinho com comida, né? Tu ainda é meio chatinho com comida ou não? Não. Como qualquer coisa, cara. Botou no prato aí e tá ótimo. Tá valendo. Agora, mais estranho que eu comi... Sei lá. Eu sou bem tradicional, assim. Nunca comi nada muito estranho, não. Você já teve vontade de lamber coisas estranhas? O quê? Cara, agora quando terminar a pandemia, eu vou lamber até o chão, mano. Tu tá conseguindo manter a pandemia direito e tal? Tô. Já se você não, tu é mais novo que eu, né? Tô. Não, a gente é do mesmo ano. Cara, eu tenho problema cardíaco, né? Então eu fui logo na leva de prioridade. Puta, que bom, mano. Sim, sim. É. É, pelo menos isso. Peraí, peraí. Não foi uma frase boa essa, não. Peraí. Desculpa. As vantagens de ser cardíaco. Caralho. Nossa, dá pra fazer um filme disso. As vantagens de ser cardíaco aí. Caraca. Mas tu sempre, assim... Você descobriu isso faz pouco tempo? Não sei. Ou já era uma corredada... Não, eu descobri faz um tempinho, cara. Deve ter o quê? Uns sete anos aí. Mas é editário, né? Eu tenho um prolapso na válvula nitral. Ah! E aí isso me causa uma arritmia. Um prolapso... Ah, todo mundo sabe, né? Pra quem não sabe, não é que eu não sei. Mas vai que tem alguém que tá ouvindo que não entendeu. Entendeu? O que que seria isso aí, mais ou menos? É que seu coração bate diferente. Meu coração é desafinado. É desafinado, é. É desafinado. Na hora que tem que abrir o negócio pra bombear e fechar ou pra, sei lá, falar o quê e fazer errado. Aí tem a arritmia. Entendi. Mas no seu dia a dia você sente alguma coisa ou não? Cara, eu tomo remédio, né? Então, tá controlado. Mas de vez em quando eu tenho uma extra sístole, que é quando o coração bate muito rápido duas vezes, aí dá aquela vertigem, assim. Caraca, que doideira. Que doideira. É. Ok. Agora aquele dia lá do porre, começa a ficar um pouco mais... A gente consegue entender um pouquinho melhor. Uuuuh! A galera tá falando aqui que você consegue... É... Que todos nós conseguimos identificar as coisas, a textura das coisas com a língua. Eu não sabia disso. Tipo, parece que isso é uma passividade do ser humano. O ser humano não sabe disso. Coisa doida. É, vocês que eu não sabia que eu tinha, não. É, é verdade. A gente tá lambendo um pouco aí. Tem que lamber mais. É... Muito bem. Uuuuh! Tem uma pergunta que eu gosto também, que é o... Ah, não. Vamos pra outra. Você parou com a música, cara? Tu continua ainda com música? Você tinha banda? Como é que foi essas épocas de banda? Rockstar? Cabelinho? É, cara... Eu tive banda, eu tive banda, sim. Cara, eu tive duas bandas, né? Assim, já toquei em algumas, mas duas que eu prossegui com elas. Que na época era a Whatever, quando eu tinha 14, 15 anos. Não. 13, 14 anos, eu acho. E aí foi uma banda, pô, bem bacana. Galera, a gente teve uma amizade muito forte, mas também se distanciou. E eu tive uma outra banda chamada Meio Ponto, que a gente se fala até hoje. O vocalista, inclusive, é meu primo, o Arthur. É... E com essa banda eu prossegui por mais tempo. A gente ganhou o festival. A gente tocou bastante aí em festivais, em shows, que a gente foi chamado, enfim. Foi bem legal. E hoje em dia, cara, eu só levo a música por hobby mesmo. Pega o violão, começa a tocar e pra acalmar, relaxar. E você também é músico, que eu sei, né? Eu não sei se eu sou músico. Eu gosto... Assim, é porque como eu não sei muito bem, até hoje, qual é a parte da arte. É onde eu me encaixo. Eu optei pelas artes cênicas. E aí é muito fácil. Porque... Muito fácil porque tudo vai servir. Sabe? Tipo, eu saber tocar um pouquinho de violão vai servir. Um pouquinho de, sei lá, tabaque vai servir. Saber, sei lá, sobre iluminação vai servir. Tudo serve. Ao mesmo tempo, tem o lugar de não ganhar dinheiro. Que aí vem junto com artista, ainda mais no Brasil. Mas, é... Não sei, eu acho que eu sei o básico de violão, assim. Eu nunca tive muito... Ler partitura, essas coisas. Eu nunca tive paciência pra estudar muito, assim, sabe? Eu... Ironicamente, mesmo tendo um pouquinho de surdez, meu ouvido é bom, assim. Eu pego rápido, sabe? De ouvir das coisas, assim. E eu sempre gostei muito de cantar. Sempre gostei de cantar e tal. E se você pegar como... Coisas em comum na minha vida, tipo, lá no Botafogo. Cara, eu tava cantando o tempo inteiro. A torcer ali é cantar. Tanto que... É cantar. Eu sinceramente acho que eu só ia pros jogos, muitos deles, pra não ficar vazio... Esse espaço sonoro das coisas, tá ligado? Era a cota. É! A cota musical. Era, tipo, não, tem que levar o André porque a gente tá sem tambor. Então tem que levar ele. É foda, mas eu me senti assim às vezes, mas tudo bem. Tem algum sonho de infância que você realizou? Eu realizei? É. Cara, eu... Um sonho de infância que eu queria muito era... Ver o Vasco campeão no estádio, né? Eu realizei em termos, porque eu vi o primeiro jogo só. Da final, não pude ir pra Curitiba. Mas... Eu ainda pretendo realizar algum dia, né? Quando melhorar a situação. Não quero nem falar disso. Eu também sou vascaíno, mas eu já desisti, cara. Depois do 7x1 do Brasil... Depois daquele 7x1 do Brasil, eu falei... Cara, futebol... Isso é uma coisa boba. Faz sentido, não? Faz sentido, não? O... Cara, eu tenho muita saudade de jogar vôlei. Me fazia muito bem jogar vôlei, assim. Ainda mais porque é um esporte em equipe, sabe? E não é tão truculento, assim, quanto outros esportes. E também tem o detalhe de eu não saber jogar nada com o pé. Eu sou horrível. Completamente horrível. Mas o... Por exemplo, a handball eu achava legal. Só que, pô, hoje em dia... Teve uma época que eu tava querendo jogar rugby. Aí eu mostrei o joelho. Aí eu falei... Não é nada truculento também, de ver essas passagens. Mas tem aquela coisa da equipe. Tem aquela coisa do grito. Tem aquela coisa do... 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 De ficar dançando na frente. Eu acho bacana. Que doideira. E como é que você... Como é... Como é que você... Você tá noivo? What the fuck? Tá todo mundo... Noivo tendo filho. Não tô falando que tá tendo filho. Mas... Né? Calma, calma. Mas... Longe disso. Longe disso. O que que tá acontecendo, cara? Que tá passando muito rápido o tempo. Como é que... Como é que você tá noivo, cara? Como é que foi isso? Cara... É isso. Foi uma armadilha? É, eu tô noivo, cara. Ela me pegou de jeito. Já era. Não, não. Foi mais o contrário. Eu que tive que... É mesmo, né? O que foi atrás? Mas foi bonito, cara. Foi um pedido ali na... Na Joatinga. Não sei se você já viu que tem uma praia na Joatinga. Aham. Que é uma praia que você tem que descer umas pedras, assim. E aí, pô... Eu fui pedir. Esqueci de tirar o tênis. Veio uma onda, bateu no meu tênis. Foi ótimo. Caraca. Mas foi legal. A gente eternizou o nosso dia lá. Que a gente nem sabe qual o dia, mas a gente sabe que foi na Joatinga. Que tá ótimo de ser lá. Tá ótimo. Tá perfeito. Não, eu acho que ela tá até vendo aí, Isabela. Te amo. Beijo, Isabela. Cara, tá. Vamos lá. Vamos pra loucura. Legal. Se você tivesse um museu seu. Um museu do Lucas. Da sua vida, das suas experiências, das suas coisas. Como é que ele seria? Pode ir pra arquitetura? Pode ir pra o que tem dentro? Pra experiência? Pode ser o que você quiser. Não precisa... Pode ser simples. Pode ser o que você quiser. De verdade. Cara, o meu museu teria... Teriam áreas. Seria um museu separado em sessões, assim. Porque eu tive algumas fases, né? Do vôlei. Eu deixo guardado no coração. Vôlei de praia. Vôlei de quadra. E, porra, eu fiz amizades que... Eu gostaria de levar pra vida inteira. Se a galera estiver assistindo aí, pô. Nem falar com a gente. Que nós dois temos muita saudade dessa galera, né? Que maneiro, hein? Ia ser muito... Imagina, se juntar todo mundo pra jogar mais uma vez, assim. Puta, ia ser muito foda. Pô, seria genial. Fazer um churrasco, bota uma cerveja, fala besteira e vambora. Todo mundo. Porra. Caralho. Teria a área da música, né? Que eu tive essas bandas, que eu falei. Tem uma área especial que é quadrinhos. Eu sou fissurado em quadrinhos, cara. Eu amo quadrinhos. Eu tenho um monte aqui em casa. Caraca, sério? Eu sabia não. A Isabela vive reclamando que eu fico comprando direto, sem nem ter vindo os que eu tenho. Mas eu vou continuar comprando e é isso. Eu amo quadrinhos. Teria uma sessão especial, com certeza. Filmes e séries teria outra sessão. E, obviamente, que tem uma sessão super especial, que é Família e Amigos. Que são as pessoas que eu carrego pela minha vida aí. Inclusive, você não teria um lugar... Tô brincando. Você teria um lugar muito especial lá. Cara, eu acho que tu foi o meu melhor amigo de uma época aí, cara. Tipo, sem sacanagem. Com certeza. Com certeza. A gente vivia junto, né, cara? É, cara. Todo dia, tempo todo. Quadra, areia, ônibus. Cara, aliás, isso era muito doido, né, cara? A gente com 13, 14 anos pegando ônibus. Hoje em dia, eu acho que não rolaria, né? Com tanta parada acontecendo, sei lá. Eu não sei, cara. Sinceramente, eu não sei como é que a galera lida com isso na idade que a gente tinha. Porque era tranquilo de fazer, né? É, era, né? Assim, a gente nunca teve nada, nada. Teve uma vez, que eu já contei aqui, que eu demorei muitos anos pra falar, que um cara me assediou no ônibus, indo pro treino do Zé, na praia. É mesmo, cara? Tava no ônibus, conversando. Conversando, normal, assim. Do meu jeito, né, Lucas? Porra, eu sempre conversei pra caralho. Cara, você tá do meu lado, a gente começou a conversar, parará, parará. Eu tava com a mochila em cima, daqui a pouco ele meteu a mão dentro da minha calça, mano. Falei, e aí? Que isso, cara? Aí, tipo, eu desci longe pra caralho. Eu, tipo, desci no Leblon, tá ligado? Eu falei, ah, tem que descer aqui, tem que descer aqui. E aí, saí, assim. Só que eu fiquei meio sem reação, sabe? Tipo, não sabia o que falar, não sabia pra quem contar. Ah, nunca contei acho que meus pais nem nada. Eu fui contar aqui na live outro dia. Mas já falei depois também com mais pessoas, com o Bruno. E foi a primeira vez que rolou alguma parada que eu fiquei meio, tipo, caralho. Mas fora isso, os únicos problemas que eu tive na rua, acho que não teve nenhum não, cara. Só minha mandíbula saiu do lugar. Minha mandíbula... Puta que pariu. Eu não posso mastigar, eu não posso abrir a boca muito. Eu comprava um triplo Big Mac desse tamanho. Aí ia comer, ficava preso a porra da boca. É óbvio, né, o caralho. Caralho. Cara, isso é muito incoerente. Você não pode abrir a boca muito. Aí compra um sanduíche de 4 metros de altura, porra. Não tem sentido. Caralho, era muito duro. Nossa, cara. Isso é... Cara, mas isso aí foi super pesado. Nem sabia disso, cara. É que eu já levo lá numa boa. É que nem falar que eu já operei o saco aí, ó. Eu falo numa boa também agora. Na época eu não falava tanto, mas eu operei. Operei agora esses dois últimos... Anos, eu acho. Vari com a série. Sabia que a gente pode ter varizes dentro do saco? Aham. Ok. Beleza. É, sabia. Sei sim. Sabia disso. É... E agora eu sou judeu. Mentira. É... Vamos... Vamos ver. Dá, vamos pra... Ó. Deixa eu ver. Qual a sua série favorita não muito conhecida? É uma boa pergunta. Cara, uma série animada não muito conhecida que eu amo é Final Space. Alguém conhece Final Space? Porra, bom pra cacete. É muito bom, cara. Isso, é sensacional, cara. É sensacional. Acabou já? Não, vem a terceira temporada agora. Tem duas temporadas, né? Quem ainda não assistiu, recomendo. Brabo, assiste. Eu posso ficar falando aqui um século de série. Ué, então vamos falar. Que lindo, é muito boa. Tá no Globoplay. Sensacional. Pô, a terceira temporada eu achei meio... Eu gostei da primeira. A segunda eu achei... Pra mim a pior coisa é a tia do Harry Potter lá. É... A Fiona Shaw. Caralho, ela é muito boa. Ela é muito, muito boa. É... E eu... E... Óbvio. Sei lá, eu achei o roteiro meio estranho na terceira temporada, né? Nessa última que saiu. A terceira? Aham, eu acho que foi. Foi a terceira, sim. Cara, a Sandra Oh e a Vila Neva, que eu não lembro o nome dela na vida real, né? O nome artístico dela. Estão empolgáveis. Vale... A cena... A série vale por elas. Sim. Porque elas roubam a cena ali. Não, e é do mesmo... E é da mesma... É da mesma escritora e criadora do... Do... Meu Deus do céu. Da Amazon Prime. Me ajuda. Não, eu não vou esquecer isso. Eu não vou esquecer isso. Pô, alguém me ajuda. A Amazon Prime, o quê? É invencível? Não, não, não. É a... Ai, meu Deus. É a Phoebe... Phoebe Waller-Bridge lá. É a Phoebe Waller-Bridge. E ela fez uma outra série que é maravilhosa. Não, foda-se. Eu vou ter que pesquisar isso. Eu peço perdão pra todo mundo agora. Pesquisa aí que eu vou entretenendo aqui. Deixa pra não sair mais alguma série. Cara, fora essas duas que eu considero meio desconhecidas e tem algumas conhecidas aí que a gente pode também aconselhar a galera a ver. The Boys, que é da... tá na Amazon Prime, Invencível. Então, deixa aí. Fleabag. Porra. Não conheço. O quê? Você tem que... Você vai desligar isso aqui e você vai ver que é a segunda temporada. É a segunda temporada. Claro. A segunda temporada é... Sem sacanagem. É uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. É uma das melhores temporadas que eu já vi na minha vida. Mas é sobre o quê? Cara, é uma mulher. No caso, é a própria Phoebe Waller-Bridge, que é a que escreve. O ano que ela saiu, que ela fez o Fleabag, que ela fez a segunda temporada, ela ganhou tudo. Ela... A gente não sabe o nome dela. A série inteira a gente não sabe qual é o nome dela. E ela triangula, ela faz a quebra da quarta parede falando com a gente direto, assim. Sabe? E aí você fica isso como um elemento de um roteiro. Só que depois você vai vendo que não é bem um elemento do roteiro. Sabe? Porque é doideira. Nossa, que bizarro. E é comédia, mas é uma comédia meio... É uma comédia inglesa, né? Então tem aqueles tons e sombretons, assim, da comédia inglesa, assim. É muito legal, cara. Eu falo da vida dela. Ela tem problemas com sexo. Ela tem problemas com ela mesma, com a família, com o pai, enfim. E aí você vai vendo. Mas é muito bem escrita, sério. E a segunda temporada, tem o rapaz que faz o Moriarty. No Sherlock. Nossa, aquele cara é muito bom. Cara, aquele cara é muito bom, cara. Inclusive, Sherlock também é uma puta série boa. Eu gosto pra cacete do Sherlock. Assistam. Sensacional. Vamos direto. Vamos para a gente falar do sério. Quem é o ator que faz o Moriarty? Eu não sei o nome dele, cara. Eu chamo ele de Moriarty. Aí é isso. Ah, não. Tô confundindo com a Elementary, que a Moriarty é mulher, né? Ah, sim. Deixa eu ver o nome do Moriarty. Ah, esqueci o nome. Essa acho que é a parte mais doida de falar sobre séries. Ter que lembrar dos nomes. É o Andrew Scott. É o Moriarty. Andrew Scott. Eu sei quem é, cara. Eu sei quem é. É o Moreninho, né? É, ele... Cara, ele fez bastante coisa. Ele fez bastante coisa mesmo. Ele fez Sherlock, Oslo... Deixa eu ver. Ele fez 007, His Dark Material, que agora ele é o pai lá da menina. Do menino, do menino. Inclusive, eu tô gostando do His Dark Material, mas é meio sem alma. Ainda não assinei. Não. Ainda não assinei. Sobre uma série que fala de alma, não ter muita alma é meio estranho. Mas... Enfim. Ah, ele fez o Resgate Soldado do Brian também. Não sei se eu não sabia. É, o... Mas o que você tá gostando? Vamos falar de sério. Vamos direto pra série aí. Vamos conectando uma na outra. Vamos ver o que a gente vai conseguir aqui. Vamos. O que eu tô assistindo agora? Acabei de terminar Alter Banks. Vi a segunda temporada. Já viu Alter Banks? Não. Da Netflix. Ah, é o do... Do roubo? É de um roubo. É, tipo um roubo. É como se fosse um roubo. Eles... É meio que uma caça ao tesouro moderno, digamos assim. Uhum. E agora teve a segunda temporada que é eles caçando quem meio que sabotou os planos dele, digamos assim. Entendi. Cara, é muito fabuloso, fantasioso, assim. Tem coisa que você olha e fala, isso nunca vai acontecer. Por que que essa pessoa fez isso? Mas é interessante o roteiro, cara. É interessante. Te leva a querer assistir, querer entender. E ao mesmo tempo tem cenas tão bizarras que faz de querer... Faz você querer parar de ver. Cara, isso é muito doido. Tem umas séries que eu olho assim de cara e eu fico... Não quero ver isso. Essa foi uma que eu fiquei... Outra que eu fiquei assim... Foi com... Foi mais ou menos na mesma época. É... É uma... Do mesmo criador da Casa de Papel, que eu tive que ver todos os episódios. É alguma coisa na linha. É uma piada com maconha. Infelizmente é isso. Maconha não, com cocaína. É... Ó, lá, Casa de Papel. Casa de Papel. O... Sei lá, eu achei meio... É... Pelo merda. Essas séries espanholas, eu tenho... Eu gosto dos filmes espanhóis, mas eu não gosto muito das séries espanhóis. Elite, eu tenho... Quando eu vejo Elite, eu começo a me coçar. Porque eu não consigo. Eu não consigo. Jovem, pra mim, esse jovem sexualizado, que mostram... Eu fico tão preocupado com isso. Eu não consigo, sabe, ter uma conexão. Mas... Nessa pegada Ozark da vida... Porque o Out Banks tem um pouquinho pegada Ozark, né? Tipo, negócio de lago, tá vendo? Não tem. Não sei se é um lago ou um mar, não sei. Cara, Ozark, terceira temporada. Cara, sério. É de fugir a cabeça sem fazer piadas. Mas fazendo piadas com o Out Banks. É com o... É com o Bateman, né? Jason Bateman, né? Sim, que tem a maior cara de comédia. Quando tu vê, ele tá fazendo... É maravilhoso o Ozark, cara. Aham. É, cara. Ansiedade, eu tô pra Stranger Things, né? Que vem a próxima temporada. Que já passou da hora de ter. Peaky Blinders. Tô doido pra que venha a próxima temporada. Já assistiu o Peaky Blinders? É, eu tive que fazer alguns vídeos sobre Peaky Blinders. Eu era muito resistente. Muito. Eu falei, puta, vai ser uma merda essa série. É a primeira temporada. Eu falei, puta, é uma merda. Aí eu... É legal. É legal. É legal, é legal, é legal, é legal, é legal. É legal mesmo. Assim, é bom. É realmente bom. É bom. Como é o nome dele? O Killian Murphy. Sim. Pelo amor de Deus, né, cara? O que eu sei do... O cara é sensacional. O que eu sei do... Tinha um papo de quem iria fazer o Hitler. Seria o cara que faz o Mr. Bean, né? Nessa... Na próxima temporada aí. Só que aí já foi desmentido. Mas seria incrível se fosse. Imagina. Nossa. Seria genial, cara. Seria muito foda. O... Esse cara que fez o primeiro fascista, né? Como é que é o nome? O Moth? O Santo Afim? Sim. Pô, impagável, né? Cara, eu tenho algumas críticas sobre essa última temporada aí do... Peaky Blinders, assim. Mas eu entendi que eles... Eu preferia quando eles fechavam a história da temporada, sabe? É... Mas eu entendi que eles tiveram que cortar e ficou muito grandioso. E realmente, a qualidade da última temporada, em termos técnicos, é muito superior. Assim, é uma coisa absurdamente superior. Mas pra mim, a minha temporada preferida ainda é a da máfia italiana. Não sei se é terceira ou quarta. Com Adrian. Como é o nome dele? Adrian. Que fez o pianista. Sim. Cara, aquela temporada. Ele tá tão bem. Dá tanto medo. Luca Changreta, né? Changreta. Isso. Que genial. Deve aparecer o Al Capone nessa nova, né? Nessa próxima temporada aí. É... Aham. E deve ter uma ligação com a família da... Do... Da mulher do Michael. Michael, filho da puta. Porra. Foi ver um rabo de saia e ficou assim. Tá vendo? Problema, tá vendo? É, cara, não pode. Não pode, não pode. As mulheres, infelizmente, quando querem, domina a nossa cabeça e acabou. Deixa eu ver se tem outra. Vamos falar de mais série aí. Porra. Posso passar a noite aqui falando, cara. Eu gosto de... Outra série que eu acabei de ver. Castlevania. Tô assistindo. Porra, vamos pra cacete. Adorei. Cara, a terceira temporada tá meio fraca, né? A quarta, disseram que reanima. É, é, é. Tô achando meio fraca, cara. Ah, eu acho que o ponto alto ali é mais a questão do... Do modo de contar a história. A terceira não é realmente a melhor. A quarta, eu acho que eles correram pra resolver. Mas é legal. Sabe? É bacana. Fechou uma história bacana. E fechou. Então, eu gosto quando fecha, assim. Mesmo tendo possibilidade pra um futuro. É, tipo, fechou aquela história. Eu prefiro séries assim do que, sei lá, Supernatural, tá ligado? Que era pra ter que acabar na quinta temporada. Não, era pra ter que acabar... Cuidado, 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 cuidado. Para. Stop. Tu não vai querer me falar mal de Supernatural, né, cara? Pelo amor de Deus. Olha só. Eu entendi. Eu entendi que virou... Que virou uma coisa de fazer piada com o próprio gênero. Eu achei legal, bacana. Mas tava escrito até a quinta. A história era perfeita até a quinta. Perfeita. Perfeita. Papo de, assim, só não precisava da cena pós-crédito. Com que a sombra do Senna aparece no cantinho. Era só não aparecer. Que pronto. Tava feito. Era uma história. Agora, porra. Foi até qual? Décima nona? Décima quinta? Sei lá. Eu ainda tô tentando ver. Décima quinta. Eu ainda tô tentando ver. Pô, mas é difícil, cara. É difícil. Cara, se parasse na quinta, ia perder vários personagens bons, cara. O Jack aparece antes da quinta? Não aparece, pô. Você nem sabe quem é Jack. Sabe quem é Jack? Não. Quem é o Jack? O que ele faz? Caramba, pode contar? Pode. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Cancarado. Vamos. Cara, Jack é o filho do Lúcifer. Ah, aí, aí começa a cagar tudo. Sim, o Lúcifer tem um filho. Não, aí, aí, ó. Com uma mortal. A Lúcifer tem filho. Você descobriu sobre o Chuck? Talvez. Ah, sim, sim. Óbvio. Mas esse daí tem... Quinta temporada já te diz, cara. O final da quinta temporada é o... Já fala? É, o Chuck falando os últimos momentos. Ah, cara. São 15. E eu assisti, tipo, one shot, assim. Eu não vou lembrar que da sexta acabou na quinta, quarta. Tudo bem. Não vamos falar de spoiler. O pessoal está mutando. Eu não preciso mutar. Pode voltar. Já acabou. Já acabou. Pode voltar. Não tem, não tem. Mas isso aí era... Isso aí a gente sabia. Isso aí a gente sabia. É, eu não vou contar o principal aí, mas, pô, perderia vários personagens bons. Apareceu a Rowena antes da quinta? Não. Rowena, não. Enfim. Mas eu vi. Eu estou na décima... É uma terceira linha de personagem. Estou na décima primeira temporada. Estou aguentando. Eu não sei se sabia, mas quero um dia ver. Tá bom. Tudo bem. Vamos ver. E expectativas, assim, para... O que você está sentindo falta no mundo das séries? Alguma coisa que você fala? Puta. Um Deocê, hein? Cadê um Deocê maneiro? Cadê? Não tem mais. Deocê, né? Cara... Tem algumas séries nacionais que eu estou querendo que voltem. O mecanismo. Muito bom. Eu gostei. Retrata a política, né, cara? É. Então, mexe num parafuso aí do brasileiro que a gente está cada vez mais engajado e cada vez menos tolerante, digamos assim, né? Sim. Eu fiz o vídeo sobre mecanismo na época lá do Almo Séries e me barraram. Não deixaram botar. Eu falei... Cara, onde é que estão esses seus vídeos? Tá no Almo Séries. No canal do Almo Séries. Tem um ano. O que é isso? Me manda depois. Tem um ano de vídeo lá. Inclusive, cara. Inclusive, eu sou meio que uma tiete sua. Quando você apareceu em Jesus, eu ficava só vendo você lá naqueles segundinhos ali. Caralho, eu conheço ele. Eu conheço ele. Cara, teve uma vez na minha vida só. Eu tenho que voltar a mandar currículo e, enfim, porque a Twitch aqui ainda não está me dando base para continuar. Teve uma menina, eu voltei para a academia uns dois meses atrás. Aí a atendente falou... Você já apareceu na novela? Aí eu... De máscara. Eu falei... É... Depende. Qual a novela? Ela... Jesus... Eu... Apareci. 20 segundos. 2... 3 falas. Mas fui eu. Aí ela... Ah, sabia! Sabia. Estava falando com o pessoal aqui. Eu falei... Aí, ó. Caraca, cara. Quem estava vendo o record... Tipo, vai ler a Bíblia, cara. Já está lá. Já está lá. Tem spoiler por tudo quanto é lado, cara. É, mano. Vai ler. Imagina. Aí, vai atraindo, hein. Vai atrair o personagem novo. Porra. Sério, muito bem feita, cara. Programa muito bem feita, Jesus. Eu... No Spotlight, né. Sim. Na cena ali. Mas, pô, arrebentaram. Foi muito bom, cara. Muito bom. É importante ter... Ter... Uma pulverização maior, assim, do negócio da série e tal. Porque... De novela. Porque, pô, ficar tudo na mão de uma única empresa não é legal, né. E... Sim. E aquela coisa, né. Os atores... As pessoas que escreveram esse texto já morreram. Há muito, muito tempo. Então, meio que já está, né. Direito Autoral, pô, caraca. Já dá pra fazer. Não tem problema. É, tá bom. Tá tranquilo, pô. E me fala uma coisa. Depois disso, você aparecer em mais algum lugar? Mais alguma novela, programa? Cara... Ah, apareci em propaganda da própria Domus Séris. Que eu fazia direto. Apareci direto no Universal. E... Com... Tipo, comercial. Quando era, por exemplo... Estreou a nova temporada de... No Reino de Deus lá, cara? Não, não é do Reino de Deus. Não é. Por mais que tenha feito Jesus, não é. E... Eu fazia muito... Uns spotsinhos comerciais e tal. Entendeu? E aí, mandava pra eles lá. Aí, teve umas séries que estrearam. Tem até uma aqui atrás. Tem um quadro de várias coisinhas que eu fiz. Aí, tem ali Unidade Básica, que é uma puta série brasileira foda. Lá em cima. Lá em cima. Aí, tem Devil. Também é um... Um thriller econômico. Muito doido. Aí, tem outras coisas aí que eu fiz. Com eles aí. E conversava com os dubladores e tal. Era maneiro, cara. Era uma parada bacana. Mas eu acho que... Maneiro. Acho que não teve mais nada que eu entrei na TV, não. Eu dei uma sumida aí depois, né? Eu dei... Porque ao mesmo tempo que eu tava... Tava em pandemia, eu conseguia esse trabalho. Então, assim... Eu... A única merda é que eu fiquei 24 horas, 7 dias por semana pensando nisso, sabe? Tinha 3 vídeos por semana. Então, era uma pressão meio difícil, assim. Caramba. Você só gravava ou editava também. Então, eu gravava, só que... Pensa. Era gravar... Sei lá. Dark. Pra mim, o maior exemplo é Dark. Que é assim... Dark. Tá. Vamos falar de Dark. Beleza. A gente tem que fazer... Vamos lá, gente. Aí, a produtora falava assim... Gente, a gente tem que fazer 7 vídeos de Dark. Beleza. Vamos fazer 7 vídeos de Dark. Aí, a gente planejava, mandava pro universo. Aí, a gente falava assim... Não pode. Tem que ser 2 só. Ah, por quê? Ah, porque é da Netflix. Por que mandaram fazer 7, então? Aí, beleza. Beleza. Aí, beleza. Então... Pô, consegue contar da Netflix aí pra gente ver antes, né? Porque, afinal das contas... Vocês são a fuck universal. Não pode. Não pode nenhum. Não pode. Aí, o que aconteceu? No dia que saiu a temporada... A gente tinha que ver todos os episódios. Fazer os vídeos. Pra botar no dia. Então, eu virei a madrugada vendo. Saí a 4 horas da manhã. Virei a madrugada vendo. Meio dia, eu já tava... Já tava gravado tudo. Que eu tinha que gravar. Já tava no editor. Editor, 3 horas da tarde. Já tava feito. Eles tiveram que aprovar. Demorou 2 dias. Perdemos o time. Ah, cara. Isso aí, pô. Pelo amor de Deus, né? Detalhe. Carol Moreira, que era quem eles queriam seguir... 4 horas da manhã, lançou 11 vídeos. Um pra cada... Um pra cada episódio. Porra. Aí é foda, sabe? Não tem como. Já tava gravado, já. É, exato. Sem nem ver. Como é que faz isso? O cara... Ela viu antes. Ela teve como ver antes. E assim... Era papo de... Canais de 350 pessoas. Não era 350 mil. 350. O nosso canal tinha 135 na época. 135 mil. Agora tem 141. Que mudou. Sempre mudam as apresentadoras e tal. Aí mudou. Agora tá com outras pessoas. Que... Eu falo. Tá muito melhor do que era antes. E não foi por minha culpa. Mas tá muito melhor. Sem sombras de dúvidas. Tá muito melhor. A gente sabe o que estão fazendo. É... Mas a Universal mesmo trava, sabe? E aí fazer conteúdo assim é muito difícil, cara. Tipo... Porque a gente sabe o que tem que fazer. E não querem fazer. Então... Como é que me manda... Cara, juro. Tinha uma reunião. Semanal lá. Que a gente tinha pra fazer. A gente sentava lá com o cara. Os donos da produtora. Porque era a produtora que servia pra Universal. E eu era só o ator. Que era o apresentador. Enfim. Que tava trabalhando na produtora. E aí eles... É... Falavam assim. Cara, a gente tem que fazer uma ação. De conversar com as pessoas e tal. E pedir pra elas enviarem vídeos. Aí eu falei. Pô. Bacana. Legal. Legal. Aí quem que você tá pensando? Aí ela... Não sei. Tem que pensar alguém grande assim. Chamar a Ivete Sangalo. O Neymar. Falei. Bacana. Tem dinheiro pra isso? Não. É só conversar. Pedir. Tem contato? É muito assim. Sem... Não tem ideia da realidade. Sabe? Eram pessoas que não tinham ideia da realidade. Enfim. Beijo aí pra todo mundo. Ah, cara. Mas teve muita coisa boa. Por exemplo. Tudo que eu tenho aqui. Esse computador todo. Tudo. Tudo. Todo equipamento. Eu consegui com o dinheiro que veio de lá. Entendeu? E se tu for fazer um canal 185 mil sozinho. Tu não chega nem perto do dinheiro que tavam pagando ali pra fazer isso. Então, assim. Perdi uns anos da minha vida? Perdi. Mas ganhei muita experiência, sabe? E isso aí é normal. Ah, não. Mas isso aí é o que a gente leva, cara. Isso aí é o que a gente leva. Isso é normal. Quer dizer. Não dá pra você começar agora e querer sentar na janela, pô. Exatamente, pô. Não dá. Inclusive, você tem que começar agora e ficar espremido na frente do ônibus como a gente ficava. Porque senão... Não dava nem pra passar a roleta. Não dava. A gente ficava trocando ideia com o trocador. E às vezes a gente comemorava quando não tinha que pagar o... Desce aí. Desce aí. Desce aí. Isso aí é pela frente. É. Isso aí não tem problema, não. Clássico. Vamos ver. Vamos ver se tem mais perguntas aleatórias. Acabou o spoiler. 15. Tá bom. Parará. Tem alguma língua que vocês não conseguem assistir nada porque incomoda? Tipo, eu não consigo ver nada em chinês. Me incomoda. Sei lá. Tem alguma aí? Japonês. Sério? Eu não consigo assistir anime em japonês, não, cara. Acho um saco. O quê? Tá falando sério? Aham. Caraca, cara. Tu vê dublado, legal. Cara, eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Ficam lá. Cara, eu não sei. Eu prefiro assistir em inglês, em português, que nossa dublagem é boa, né? Pô, não entendo nada. É, maravilhosa. Inclusive, você prefere dublado a legendado? Normal, assim? Ou tu... Não? Tu ainda prefere legendado? Não, legendado. É uma coisa que... Prefiro a língua original, se não for japonês. Entendi. Entendi. É bom ouvir a musicalidade da parada, ver as intenções. Eu acho melhor também. Embora, eu acho dublagem maravilhoso. Tipo, é o que inclui. Se você for pra outros países, não tem filme legendado, né? Tipo, é só dublado. Se for pra Itália... Aham. É, dublado e é isso aí. Não tem a opção legendada, tá ligado? Tipo, isso é muito doido. É... Qual é a pior matéria de vocês na escola? Qual era a pior matéria de vocês na escola? Matemática. Fato. E hoje... Até hoje. Hoje em dia, eu só sei pra fazer matemática financeira. O resto... Caraca, tá bom já. Isso é um tipo de matemática que te entra na escola, né? É. E é o que a gente precisa saber. Sinceramente, eu não uso mais nada. Máscara. Se você for... Pra quem usa isso? Eu não faço ideia. Acho que é pra fazer a prova. É só. É só pra fazer a prova. Eu vi um vídeo de um professor falando isso. Nem isso eu usei. Eu colava. Tu colava muito? Não. Teu cu... Nem fudeu. Nem fudeu. Tá bom. Tá bom. Tá bom. O que que deveria ter de matéria na escola que você gostaria que tivesse aí? Educação financeira. Só? Não. Não só. Mas é o principal que a gente deveria ter que... Assim, geralmente brasileiro não sabe. Sabe um que eu acho que deveria ter também? Culinária. A gente ia aprender a cozinhar. De verdade. Seria genial, cara. Primeiro socorro também. Só que foi mais um monte de criancinha. Cortando um frango. Ia sair um monte de dedo voando. Senão ia rir. Mas já saía normal, Lucas. Normalmente já saía. Tu era tranquilo na escola? Tu já... Tu... Tu tem cara de que fazia merda. Botava aquele... Não. Botava aquelas... Não. Bola de papel no teto. Muito. Cara, não era nada fácil, mas eu não tirava nota baixa. Esse era o bom. Eu era exemplo. Cara, falando sério, eu não costumava colar muito não. Geralmente a galera colava de... Porque eu prestava atenção. E aí eu tinha minha tática. Que eu espalho pra todo mundo. Eu estudava. Era... Na época era trimestre. Eram quatro trimestres, né? Se eu não me engano. Ou três. E aí eu estudava. Se eram quatro, eu estudava três. Se eram três, eu estudava dois. E aí eu tirava nota alta nesses dois. No último eu ganhava férias de cinco meses, pô. Caraca. É isso. Fazia o básico pra passar. Cara, você entende que existe uma parada chamada supletivo? Se a gente soubesse dessa porra... Se os jovens sabem disso... Acabou. Não, cara. Tinha que ocultar, cara. Isso aí é oculto. Isso é um segredo. Você não tinha nem que ficar falando aqui, né? Vai lá. Tem muito adolescente e criança que assiste. De fato, gente... Não é legal. Né? É aquele negócio do desenho, né? Você tem tempo pra fazer um desenho. Aí você desenha ele em uma hora. Depois você faz o mesmo desenho em 30 minutos. O mesmo desenho em 10 segundos. Então... É isso que é o supletivo. É todos os seus anos em 10 segundos. Então não vale muito a pena. Você não vai aprender de fato. E, cara... Futuro, assim... Viagens, essas coisas... Tu curte viajar? Tu quer conhecer outras paradas? Tem, tipo... Tem algum lugar em específico mesmo? Não um país. Mas, assim... Não, cara. Eu quero conhecer as ilhas do noroeste da Indonésia. Porque lá tem umas pedras muito doidas. Sabe? Tipo, umas paradas assim. Cara... Uma viagem que eu sonho em fazer. Que, inclusive, eu sonho... É um sonho em conjunto meu e da Isabela. A gente quer ir pra Tailândia. Que a gente fala disso desde que a gente se conheceu. E nem nada. E era só amizade. Fala... Pô, você quer ir? Quer. Então vambora. Vamos juntos. E aí a gente tá planejando pra... Talvez, finalmente, ano que vem... Se der, se tudo der certo. A gente conseguir fazer aí essa nossa viagem tão sonhada pra Tailândia, cara. Porra, a Tailândia parece ser muito legal, cara. Eu tenho uma amiga que ela trabalhou comigo lá no Omissete também. E ela conseguiu um erro na Matrix aí, muito doido, nos sites de compra. Que tava, tipo, 63 reais a viagem ida e volta pra Tailândia. Tipo, a passagem. Que isso? Aí ela comprou. E aí, tipo, era erro do site. Permitir alguém, com certeza. Exato. Era erro do site. Foda-se. Não sei se ela botou na justiça, não sei o quê. Só sei que ela conseguiu. E foi, irmão. Meu irmão, comprou, comprou. Acabou. É isso. Cara, eu não fico... Você fica olhando... Você tem essa mania de ficar olhando parada de compra, com promoção? Eu sou totalmente desligado nisso, cara. Eu prefiro não ver, sabe? Porque se eu vejo, talvez eu vou lá e compro, mano. É foda, né? Eu sou desse também, cara. Eu prefiro deixar lá, que aí, enquanto tá caro, aí a gente vai e compra. Sim. Aí tá barato, a gente nunca vai ver. É sempre mesmo, mano, cara. Isso. Se tiver, é pra mim. Exatamente. A Tailândia parece ser bem legal mesmo. Eu gostaria muito de ver a Ásia, assim, como... Eu gostaria muito de percorrer o mundo e conversar com as pessoas e tentar aprender alguma língua nesse meio do caminho, assim. Porque, sinceramente, assim, eu não tenho vergonha, é o que já ajuda. Já ajuda pra cacete. Mas eu não consigo estudar, tipo, línguas na sala de aula, cara. Pra mim tem que ser uma parada de trocar ideia, sabe? É, tipo, me joga no meio de algum lugar e me deixa tentar sobreviver, sabe? Uma parada assim. O ruim é se der errado, né? Aí você não aprendeu nenhuma língua. Cara, eu não sei. Você tem que aprender a falar pão. Pão, ovo. Pronto, né? É isso, água, pão, ovo. Eu, você. Água, pão e ovo, pronto. Pô, isso é maravilhoso. Estão me falando aqui que André conversa comigo sobre isso. Depois eu tenho um primo que foi para a Ásia estudar teatro. Tudo pago. Talvez. Quem sabe? Será que eu tenho idade disso? Você tem essa pira da idade? Eu tenho uma pira de vez em quando de, tipo, puta, eu tô ficando velho, mano. Tipo, mas eu já tenho isso há mais tempo do que eu realmente tô velho. Sabe? Com 17, às vezes, eu me achava velho. Com 13 anos, você já tinha barba, cabelo no peito, já era pai de família. Eu fui chamado de tio. Você é o Benjamin Button, cara. Eu fui chamado de tio com 10 anos de idade. Isso foi absurdo. Isso é absurdo. Tu já foi chamado de tio, não? Cara, eu ouço muitas vezes. Tio? Eu não sei. Eu acho que recentemente já deve ter sido chamado, só que eu ignoro isso. Meio que tio não é uma palavra que entra no meu ouvido. É, não sei. Não faz nenhum sentido, né, cara? Eu com 10 anos... Na época eu usava um tio, hoje em dia eu não uso mais um tio. Lucas, se você tivesse que escolher uma habilidade para ser 100%, saber tudo sobre essa coisa, o que escolheria? Pra exemplificar, eu escolheria a habilidade de criatividade acelerada. Conseguiria pensar fora da zona de conforto e criar rápido. Caralho. Tá, não necessariamente rápido, mas bem. Alguma habilidade que você gostaria de ter 100%, assim? É aquele filme, né? Como é que é o nome daquele filme? Que é com o Bradley Cooper, que ele ingere uma droga lá e começa a pensar acelerado pra caramba. Muito, é tipo o Lucy isso, né? Isso, Limitless. Tem até uma série chamada Limitless, que é baseada na mesma coisa. Então, aí fica a dica, ó. Assiste isso aí, a galera que comentou. Cara, uma habilidade que eu acho que seria, eu gostaria de aprender a levitar. Você já sabe levitar alguma coisa? Gostaria de estudar a levitação. Ué, eu acho que é possível, cara. Tu acha mesmo? Eu acho, cara. Eu acho que é possível levitar. Porque tudo é matéria, né? Se você concentrar alguma energia na matéria, você consegue, vamos dizer que, induzi-la ou modificá-la. Eu acho que isso aí é um papo muito doido, cara. Vamos para lá. Você acha que é uma coisa de pensamento? Tipo, ó. Coisas que eu acredito. Viagem no tempo. Tá bom. Eu acredito. Vida extraterrestre, eu acredito. E todos com fundamentos, assim. Eu acredito na modificação da matéria. Porque magia nada mais é do que isso, né, cara? Você modificar a matéria. É química, é isso. Você transformar aquilo que você quer. É química, é isso. Muita coisa. Peraí, vamos por parte aqui que foi muita coisa ao mesmo tempo. Vamos por parte. Levitar. Quais são as coisas que você... Não. Por que você acredita em levitar? O que você já viu de evidência? O que já falaram pra você? Tipo... Porque eu tenho uma história com o levitar. Cara... Então... Não que eu levitei. Não é isso. Mas é porque eu, de fato, tenho. Eu nunca vi... Já ouvi relatos, né? De pessoas, de monges que conseguem meditar num... Num aspecto tão amplo que eles conseguem sair do chão, né? Não sei explicar isso teoricamente, mas eu acredito. Assim, é uma fé cega, digamos assim. Sim. Mas eu acredito que você pode chegar num nível de modificar as moléculas do seu corpo. Isso aí, se você ficar mais leve, né? Tem. Menos denso, né? Tem uma história do meu avô, que ele... Eles estavam num templo budista que tem por aqui, no Rio, não sei onde é. E... E aí ele contou que era, tipo... Eles estavam em volta... Eles chegaram lá e tinham vários monges em volta de uma pedra. Vários. Tipo, se concentrando ali, meditando. E a pedra tava... Tipo, fora da terra, tá ligado? Freak. What? What the fuck? Caralho, isso é muito doido. Tipo, uma das... Um dos meus... Quando eu me perguntava o que queria ser quando eu queria ser, eu já falei várias vezes aqui. Eu respondia sempre duas coisas. Palhaço e monge. Monge? Monge. Eu sempre tive uma fissura, assim, por monge, assim. Sempre achei muito legal. Eu fiz karate porque, sei lá, eu só fui vendo depois que, caralho, isso aqui, essa parte do Katar, mais tranquilo e tal, me deixa muito bem, assim, comigo. Parece que eu tô num lugar certo, sabe? Porque isso é muito doido. A parada do lugar certo não é o lugar que tá errado, né? É a gente que tá bem no lugar. Isso é muito doido. Exatamente. Exatamente, perfeito. E, assim, só um corte. A melhor animação do mundo é sobre monge, né? Avatar. Não tem melhor. Desculpa aí, galera. Qual? Essa é a minha opinião. Avatar, The Last R. Bender, pô. Todos os livros. Pode escolher. Os três livros aí são perfeitos. Não sei se é melhor, não, hein? Eu prefiro momentos da lenda de Korra do que a lenda do Jeng, cara. Não, não, não. A lenda de Jeng. A lenda de Korra... Eu adoro a lenda de Jeng. É uma das primeiras... Eu não consigo ver muitas coisas duas vezes. Mas a lenda de Jeng é uma das paradas que eu vi duas vezes, sabe? Eu também assisti. Mais de... Se der mole, até mais de duas, cara. Aquele último episódio contra o Senhor do Fogo lá... A Líquida ali é bizonho. Ele entendendo. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Quando a pessoa entende... Quando o personagem entende o que tem que fazer, no momento que ela tem que... No último momento. Ela tinha toda uma estratégia como poderia vencer e no final que realmente se entendeu. Acontece a mesma coisa no livro do Eragon. Tipo, só ali no finalzinho que o... Esqueci até o nome do cara. Eu acho que é era. Que aliás merecia uma continuação, hein? Porra. Eu acho que tem que começar do zero. Se uma série... Você não gostou? Ah, o filme... Eu vi o filme primeiro e depois eu fui ler os livros. Eu gostei do filme. Mas aí eu fui ler o livro e falei... Cara, o jeito que eles terminaram... Eles acabaram com o próximo livro. Tipo... Não tem como continuar o próximo livro porque eles meio que mataram uma pessoa que não podia morrer, tá ligado? Não tem como. Não tem como continuar. É mais ou menos isso. Mas era... Tava contado pra ter uma série, né? É. O criador tava aí querendo que tivesse. Tava tentando falar. Eu gostaria de ter. Vai ter agora a série do Senhor dos Anéis. Saiu pra... Agora? Nossa. Nossa. Segura. Eu tenho os livros aqui, cara. Inclusive, Silmarillion. Porra. Que vai ser baseado, acho que, na época de Silmarillion, né? Não sei se vai ser Silmarillion. Cara, eu não sei. Pela imagem lá, não parece Silmarillion. Porque Silmarillion é a criação dos mundos. É na época da Galadriel. Porque ela era... Uma das primórdias lá. Porque Silmarillion conta a história da dança que virou a Terra-média, né? Eu não sei se você chegou a ver alguma coisa sobre Silmarillion. Não, não. Nunca li. Não, eu sei que tem, mas eu nunca sei que é. Vai. Eu vou tentar fazer um resumo aqui. Basicamente, a história da Terra-média é que ela era uma música tocada por alguns deuses numa sinfonia. E essa sinfonia sempre era perfeita. Até que chegou um dos deuses e resolveu fazer uma dissonância ali. Então, essa ramificação que ele fez começou a criar, tipo, elementos sem ser daquela vertente inicial que era do bem, digamos, do bem, entre aspas, né? Que era uma vertente única. É meio que o multiverso, assim, de verdade. Só que sem o multiverso. É uma separação do bem e do mal. E a partir daí começaram a crescer vertentes de anjos, de deuses. A Galadriel veio dessa época. Não lembro. Eu acho que o Sauron é bem mais novo do que isso. Não lembro. E são muitos nomes estranhos, né? Enfim, é sensacional. Eu imagino que essa história do Senhor dos Anéis seja um pouco antes, talvez, do que o Hobbit. Mas não da época da... É, eu acho que é um pouco antes do Hobbit mesmo. Pelo que eu entendi, seria aí. Eu pensei que o Sauron era, tipo, nessa época, sabe? Sei lá, primeira época. Mas é antes. É bem antes de qualquer época existente. É a criação, é a criação. Não há. Lucas, quando você ouve música, geralmente, o que passa pela sua cabeça? É uma boa pergunta. Então, eu... Assim, eu não presto muita atenção na letra, mas a melodia e a harmonia são o que me chamam a atenção. E eu começo a ver um pouco de cores, sabe qual é? Eu gosto de ter essa sensação. Que maneiro. De fechar o olho e tocar, tipo, verde, vermelho. Vão aparecendo cores, assim. Uma parada bem sensorial. Tipo o Remy do Ratatouille comendo. Cara, eu não tô lembrando dessa cena. Porque ele come, assim, aí começa a explodir umas corezinhas. Aí depois explodir de outras. Tipo isso, tipo isso. Uma parada muito doida. Só que é mais de olho fechado, assim. Sim. Explosões. E eu sou bem eclético. Eu gosto de tudo. Eu já fui no show do Iron Maiden e já fui no show da Ivete Sangalo, então... E curti igual? Igual. Igual. Você tem alguma música que você ouve no repeat, assim? Ou só a playlist é tudo muito doida? Porque tem muita coisa... É que nem roupa pra mim, assim. Música pra mim é que nem roupa. Tem dia que eu... Cara, eu só quero usar amarelo. Tem dia que eu quero usar branco. Tem dia que eu quero usar... Sabe, tipo... E música é mais ou menos assim pra mim também. Tem dia que eu fico restrito a um... Um segmento da música. Mas eu gosto de vários. Mas normalmente eu fico, sei lá, cinco a seco. É um que eu tô ouvindo, assim. Sempre. É genial. Muito bom. Gostoso de ouvir. Ué, muito gostoso de ouvir. Eu não. Eu também tenho fases. Eu acho que... Depende muito do seu humor, né? Do que você quer ouvir naquele dia. Eu ouço jazz, por exemplo, pra trabalhar. Que é algo que é mais tocado e menos falado. Então eu consigo me concentrar melhor. Tem dias que eu quero ouvir alguma coisa mais porradona. Aí eu boto um Iron Maiden, uma Metallica. E vou correr, sei lá. Eu ouço música eletrônica. Eu ouço pagode. Eu ouço rock. Eu ouço... De tudo, cara. O que eu não consigo escutar, assim, sem ser em festa... Não sou muito enxergado, não. O rap eu não gosto muito, sabia? Mas não porque eu não acho legal. Acho importante. Acho bacana. Acho as letras bonitas, assim. Mas eu não entendo. Eu não consigo entender o que tá acontecendo, sabe? Tipo, ele tá... Eu tô na rua, não sei o que, não sei o que. Eu ainda tô na rua. A pessoa já tá... Já saiu, já comprou pão. Eu tô na rua ainda. Pra mim é muito estranho isso tudo. Sei lá. É muito bom. Sei. Vamos ver se o pessoal tem mais alguma pergunta. O pessoal está aqui. Ah, galera, o Rask chegou no finalzinho. Fala, Rask, como é que você tá? Bem... Tino Nino. Ok. Vamos para as cabeças. Para as duas perguntas finais. A primeira é... Fala suas redes aí, pessoal. Divulga-se. Divulga-se. Porque as pessoas têm... Você tem... As pessoas têm essa mania de não ler a descrição. Então, já tá na descrição. Mas, para os preguiçosos e preguiçosas de plantão, quais são as redes? Então, vou divulgar o Maratonando, né? Que é a rede que é o mais prezo. Maratonando Underline Pop no Instagram. Maratonando Underline Pop no Twitter. Maratonando Pop, tudo junto no Facebook. E se pesquisar lá no YouTube também, por Maratonando Pop, vocês conseguem achar alguns vídeos que a gente fez lá. Podem pesquisar que tá bem bacana. Mais uma pergunta. Além, uma pergunta extra que acabou de aparecer aqui. Vocês se cheiram? Eu me cheiro bastante, inclusive. Ah, tá. Eu achava que era eu e você. Eu ia falar, pô... Eu não te cheiro há algum tempo, cara. Eu não te cheiro há algum tempo. Eu nem lembro teu cheiro, pra falar a verdade. Nessa pandemia, não dá pra cheirar, né? Mas, quando acabar a pandemia, prometo que eu dou um cheiro no macaco. Pode chamar de macaco ou é só... Pode! Não é problema, não. Gente, era assim que eu era conhecido, ué. Mas é verdade, velho. Eu não lembro nem o porquê, mas eu acho que era a parte do peludo mesmo. Não lembro, cara. Eu acho que era de jogar vôlei, que parecia meio que um macaco pulando alto pra caramba, não era não? É. Então, na época eu pulava bem alto. Cara, meu joelho tá fudidaço, Lucas. Teu joelho tá bom, cara? Cara, tá aqui. É, aí ele tira, né? Cara, tá pra cara. Comprei novo, tá maneiraço. Cara, meu joelho esquerdo. Caralho. Eu vou na academia fazer aquela porra de levantar a perninha aqui assim, ó. Aí a direita vai muito. Direita, bota 40, 50 e vai. Aí a esquerda, eu tenho que tirar todos os pesos. Eu não consigo fazer com nenhum peso. Tipo, eu tenho que... Fiz a terapia na esquerda. Cara, o esquerda aqui, eu tô quase trocando. Se puder... Você trocaria parte do seu corpo por partes mecânicas, partes cibernéticas, assim? Cara, eu acho que não. Sou bem satisfeito com o meu corpo, assim. Depende, né? Se começar, sei lá, um braço começar a cair, eu trocaria. Sim. Sim. Mas enquanto tá inteirão... É de boa. Tá ótimo. É. Quem vocês acham que seria se fosse um animal... Ok, peraí. Quem vocês... Então, peraí. Deixa eu tentar ler. Eu vou ler exatamente o que tá escrito e a gente tenta decifrar o que tava querendo ser dito. Quem você acha que seria se fosse um animal? Homem não conta como bicho. Ah, tá. Se você fosse um animal, quem você seria? É isso. Vamos lá. Acho que vale para os dois. Quem eu gostaria de ser... Cara, o meu animal preferido é o coala. Isso aí é fato. Eu amo coala. Mas eu não sei se eu seria um coala, porque eles dormem, tipo, 18 horas por dia. Eu não sou muito de dormir. Tu é isso. 18 horas por dia? É. Caralho, eu sou um coala. Mentira. É. Mas, é... Eu não sei, cara, o que eu seria, não, velho. Eu não faço a menor ideia do que eu seria. Seria, sei lá, um... Um lémury. Um bicho desse sim. É. Um lémury, ou um suricato. Seria, tipo, timão ou subumafu. Pode falar. Puta. É, é, é... É uma lontra. Seria uma lontra. Pronto. Tá aí, lontrinha. Pra você. Tem uma lontra que tem aqui. Tem bem direto. Lontrinha. Lontrinha de madureira. Pro mundo. Boa. Pra comer salmão todo dia, que nem os desenhos. Ela seria um urso. A oliva seria um urso. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Boa, boa. E vamos pra última pergunta do podcast. Porque depois a gente conversa rapidamente com as pessoas que ainda estão no chat. Mas a última é uma mensagem no coração. Uma coisa que você gostaria de dizer pras pessoas. Pode ser uma piada. Pode ser qualquer coisa. Pode ser longa. Pode ser curta. Pode ser uma coisa... Uma frase que te, sei lá, comove ou te dá apoio. Alguma dica. Enfim, qualquer coisa aí que você queira falar. Porque as pessoas agora estão ouvindo. Estão apertando o headset. E vamos ouvir você. É isso, galera. Vique com essa respirada bonita. É. É, é, é. Cara, uma parada pra falar. Leiam Pai Rico, Pai Pobre. Melhor livro. É, e uma indicação. Não estava patrocinado, mas... E fujam da Corrida de Ratos. Leiam e me falem depois o que achar. É genial. Eu li quem comeu meu queijo. Tá servindo também? Nunca ouvi. É, foi isso que eu li. Demorei alguns anos. Meu pai falou, Vou ler. E eu ficava anos não querendo ler. Anos, 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 anos. Eu falei, cara, eu vou ler. E foi realmente muito importante pra mim. Tipo... Mas é sobre o que? É, tipo, autoajuda também? Cara, é, é... Conta mais ou menos a história de ratinhos, assim, num... Meio que um labirintozinho, sabe? E... E elas andam pelo labirinto, aí conversam e tal. E aí tem, tipo... E quando vão passando por desafios e tal, pequenas coisas que acontecem, tem umas páginas separadas que dizem mais ou menos uns... Tem uns dizeres sobre a moral daquela situação. Mas no geral, é... Basicamente, eles estão sempre com fome. E tem um momento que eles andam, andam, andam e acham um lugar que tá com muito queijo. E aí, um fica lá, comendo, e o outro come e vai buscar outros lugares. Volta, come um pouquinho e vai voltar aos lugares. Volta, até com um dia que não volta mais. Ele vai sempre buscando outros lugares pra achar. E o que ficou... Aham. É... Teve um dia que acabou, todo o queijo. E aí ele... Ué, cadê meu queijo? Quem comeu meu queijo? E ele acha que o cara comeu, ele acha que a pessoa comeu. E aí ele vai tentar sair, mas ele não. Vai... Aqui sempre teve queijo, hein? Vai ter queijo da manhã. E não tem. Espera e não tem. Espera e não tem. E sai e já não tem mais. Porque onde o outro passou, já comeu. E aí... Mais ou menos, sabe? Você vai... Você vai... Entendendo aí, né? Trazendo alguns elementos, assim. Eu trouxe só um, mas você vai trazendo elementos e... Quando eu li, eu falei, cara, é verdade, né? Tipo, porque eu tenho uma parada, assim, de vez em quando, de... É... Picos muito altos de produtividade. Só que... Como eu tenho muita ideia, eu acabo... Sei lá, tem momentos que eu falo, cara, não vai dar certo. E aí eu paro. Só que, assim, se eu não tivesse com casa, comida e tal, eu não poderia ficar parado. E uma hora... Jamais. Essas paradas vão deixar de existir, tá ligado? Então, eu tenho que me movimentar. Agora, como é isso sem fazer com que fique ansioso e tal... Aí, isso aí é um outro lugar, sabe? Então, talvez o caminhar seja a solução de... Dessas dores sobre presente, passado e futuro. Sobre... E se, e se, e se... Né? O caminhar faz você... O viver faz você viver. Olha só. Nossa! Que... Surpresa! Você leu isso em algum lugar, cara? Não! A estação... É só o que diz a palavra mesmo. Ah, vô! Bem, então é isso, rapaziada. É isso, cara. É isso. Só complementando o que você falou, eu acho que o segredo do sucesso é a constância. Fica a dica aí. Aí, ó. Nossa, dupla mensagem. Então, beijinhos pra quem ficou no podcast. Qualquer dia, isso aqui, ó, vou fazer virar combi. Que aí a gente vai aos lugares e aí a gente, pô, para, toma uma cerveza, um açaí, pelos velhos tempos, uma coca, não sei. Aham. E aí a gente... Tudo misturado. Tudo misturado. Tudo junto num copo só. E aí a gente faz isso tudo junto e conversa bastante. E é isso, galera. Beijinhos. Sigam todas as redes que falamos aí. Até a próxima. Valeu. E pra quem ficou até o finalzinho, um beijinho na sua banda esquerda do Bumbum.